Fala galera, aqui é o Kaká e hoje vamos dar uma conferida aqui no Century Age of Ashes. É um joguinho que tá em beta por enquanto, mas ele é como se fosse uma arena a la Star Fox, só que em vez de naves nós usamos dragões. Então nós temos que fazer uma competição assim pra se dizer né, geralmente são 3 vs 3 pelo que eu vi aqui. Eu dei uma olhada aqui no jogo, dei uma testada aqui no voo livre pra dar um pouco de acostumado com os controles, mas ainda não joguei. Mas eu vi que tem alguns modos e tem algumas classes, como a gente pode ver aqui, temos o Saqueador, o Guarda-Vento e o Aspectro. Então além de ter essas 3 classes, nós temos também customizações, a gente pode mudar o nosso dragão né, podemos mudar várias partes do dragão, como também o nosso personagem. Então é bem interessante que parece que vai ter realmente algumas coisas pra gente poder dar um upgrade, mas eu ainda não vi nada, mas eu tô achando tudo bem legal. Vamos dar uma jogada então, vamos aqui no jogo ou para iniciantes? E cara, a gente tem 3 classes como eu falei, uma, cada uma faz alguma funcionalidade diferente. A menina por exemplo né, a Guarda, ela tem umas funções aqui que é o Sopro de Salvação né, então ela tem uma função um pouco mais de healer. Enquanto o Saqueador ele dá mais dando e tem alguns também que deixam dar alguns ataques diferentes, alguns debuffs do inimigo. Então vamos dar uma olhada pra tentar jogar um pouquinho com cada classe pra mostrar pra vocês. Ó, então ó, no início aqui nós vemos aqui que a classe da pessoa ainda não tá definida. Eu vou aqui ó, jogar de Espectro primeiro e aqui a gente escolhe qual das duas técnicas a gente escolhe, a explosão ou a mina. A explosão ela descarrega uma onda de choque ao apertar o botão habilidade de segunda vez ou ao colidir uma superfície. Então é como se a gente joga um projétil e depois te aperta o botão de novo. Mas eu vou usar a mina ó, que ela gruda em superfície e explode quando o inimigo entra em sua zona de ativação. Acho bem interessante. Os outros dois foram com a classe, aquela primeira classe lá, né? E parece que não ficamos com o healer. Mas parece que os inimigos também fizeram a mesma coisa que a gente. Então vamos dar uma olhada lá. Acredito que todo mundo aqui também tá na mesma vibe que eu, que a gente tá nível 1, né? Então a gente não sabe muita coisa. Aqui a gente tem um ataque com o botão esquerdo, que é um ataque de longe. E o da direita, o sopro, é um ataque um pouco mais de perto. Vamos lá. Aqueles símbolos azuis ali são como se fossem escudos, né? Como se fossem não, eles são. A gente pega aqui e aumenta um pouco mais a nossa defesa. Temos um inimigo ali já. Nossa, um aliado matou alguém ali. E a gente finaliza aqui também, hein? Alá, boa! Vamos que vamos pegar um escudinho aqui. Aê, beleza. Quando a gente passa nessas áreas ali, a gente é jogado pra cima. Uh! Uh! Morremos, clã. Eu ainda não entendi muito bem um jeito fácil da gente escapar quando a gente tá com um personagem atrás da gente. Mas bom, vamos dar uma tentada lá. A gente vai reaparecer daqui a pouco. E já reaparecemos com gente atrás de nós. Nossa Senhora, trucidaram a gente. Veio dois em cima da gente. E a gente perdeu a partida. Eu ainda não entendi realmente como é que a gente faz pra poder sair quando o inimigo tá na nossa cola. É, eu acho que o shift diminui a nossa velocidade. Como eu falei com vocês, eu não joguei o jogo, só dei uma voada por aí, né? Mas partida é essa a primeira que eu jogo. Bom, vamos dar uma olhada. A gente tá na segunda rodada. Ah, então. Deve ser, olha só. A gente... A gente tá 2x3. É por isso que tá tão zoado assim. Tá 2x3. E o outro cara tá com muito menos pontuação que a gente que não acha que tá indo bem. Então, olha só. Por isso que parece que não tá tão legal. Ah... Se continuar assim, é melhor a gente sair e poder ir em outra partida, né? Vamos fazer isso. Então, ó, vamos aqui pra outra partida. Dessa vez eu vou de guarda-vento, já que a galera tá on fire. A gente tem trilha esfumaçada e explosão. Explosão parece ser, né, uma parada que é recorrente. Na trilha esfumaçada, a gente libera uma trilha opaca, venenosa, atrás do seu dragão. Então, isso é ótimo. A gente tava sofrendo, né, com essa circunstância aqui. A gente já pode dar uma melhorada. Quando tiver pessoas na nossa cola, a gente joga essa trilha por trás da gente. Acho que pode ser bem legal. Aqui, ó, a nossa personagem tem o sopro da salvação. A gente sai em corrida e recupera a vida do nosso aliado. Essa é a nossa técnica do nosso personagem. O inimigo tá escolhendo ali. Aí, ó. Agora ficou bem equilibrado, tanto o nosso time quanto o time inimigo. Então, vamos ver o que vai dar. Por enquanto, a rodada 1, nós só temos o botão esquerdo e direito. Por isso que a gente não tava usando, aliás, né, que não tava liberado ainda. A gente vai liberando devagarinho. Já matamos um. Oba! Matamos de novo. Agora tá indo bem, pô. Agora a gente tá com o time. Agora a gente tá com o time. Antes a gente não tava com o time. A gente não precisa de escudo. Opa. Tchau, tchau. Faleceu, 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 né? Não faleceu? Tava com um pouquinho só de vida. O cara matou ali pra gente. GG. Aê! Ali, ó. Cadê inimigos? Cadê inimigos? Opa! Ah, trouxe dama ali, hein? Ele foi aqui, ó. Fechou. Vamos atrás dele ali, ó. Piroge. Aí, ele fez certo. Ele ficou atrás da montanha, viu? GG. Pô, essa aqui agora o time tá trabalhando junto. Então, conseguimos trucidar os caras rápidos. É isso que a gente tem que fazer. Naquela outra, o primeiro cara que saiu, ele devia ter saído bem no início, cara. Porque tava, tipo assim... Tava aparecendo e tava morrendo. E a gente não tava conseguindo ter muita ameaça. Agora a gente liberou. Na rodada 2, é porque a gente tá jogando no modo iniciante, né? Aí, eu acho que por isso que tá... Tá realmente liberando as habilidades devagarinho. Agora a gente pode apertar o S. Se tiver alguém na nossa cola, a gente vai traçar uma parada atrás deles. Então, vamos lá. Tá longe ainda pra gente usar o hálito. Tá longe ainda pra gente usar o hálito. Usou bem, usou bem ali a fuga. Tá longe agora, agora. Fica uma marcaçãozinha, tá vendo? Onde fica o... O dano. Dá pra pegar o fogo aqui, ó. Com a cuspidona. Assim, assim, clã. Tá longe agora. Cinco milhões de tiros na cola do maluco, ó lá. Ah, chega. Boa, boa. Cara, aqui a gente tá trucidando os caras. Tá lindo isso. Nosso S já voltou. Cadê os malucos? Hum, vencemos. Então temos mais... São mais três rodadas. São cinco rodadas, né, cara? É bastante coisa. E agora a gente pode usar o D. Uma corrida em direção ao aliado bloqueado, concedendo um escudo temporário pra você e seu alvo. E cura também, né? Então a gente já pode dar uma corrida em cima do nosso aliado pra curar ele. Então a gente tem que agora ficar ligado não só nos inimigos, como nos nossos aliados. Vamos lá. Cara, eu tô achando que o pessoal desistiu e deu rage quit. Porque não tem ninguém aqui. Lembrando, galera, que isso tá aqui em beta. Então, provavelmente... Não sei se isso vai acontecer no jogo final, né? Algo desse tipo, assim. Um tipo de desistência dessa, né? Bem, realmente parece que só tem um rapaz contra nós três. Eu não sei se ele sair vai dar game over. Aí, até acabou já. Ele se desconectou. Então, tipo assim, eu acho que cinco rodadas é muita coisa. Eles podem trabalhar com menos rodadas, talvez só três. Porque até o momento a gente tava trucidando eles e eles acabaram desistindo, né? Bem, a gente ganhou. E vamos ver quais recompensas a gente tem aqui. Eu gostei de jogar com ela. Eu acho que ela é um personagem um pouco versátil. Não é só porque ela tem habilidade de cura, né? Com 1D. Ah lá, nós fomos os que mais matamos. Matamos nove vezes e demos seis assistências. Pô, essa aqui foi muito boa na nossa. Então, vamos ganhar uma distribuição de XP aí. Beleza. Ocorreu um erro na rede. Pera aí, na hora que a gente ia passar de nível? Não, pera aí. Não computou nenhuma XP? Não, pera aí. Não é possível. Eu vou até sair do jogo e abrir ele de novo. Ó, agora sim. Carregou aqui, ó. Jogue sim. Você computou o seu primeiro jogo. Agora você pode usar a experiência central de Sentry e começar o jogo simples de seis jogadores sem classificação. O modo novato sai disponível até o nível 10 na guia jogar. Então, beleza. Agora que destravou o jogo mesmo, né, clã? Então, a gente pode vir aqui, ó. E agora a gente tem jogo simples. Aqui a gente tem três tipos de jogos, como eu já havia falado pra vocês. Ah, e ele... Pera aí, ele não deixa eu selecionar qual tipo de jogo que eu quero, não? Tá, então vamos tentar. E vamos jogar com a personagem de novo. Eu gostei dela e eu acho que, tipo assim, não deu pra gente ver um pouco naquela nossa partida, né? Não deu pra gente ver exatamente como que ela faz lá. A gente ganha uma skin de dragão aqui. Olha só, pegamos um dragão aqui por ter participado da beta. Show de bola. E agora a gente tem seis contra seis, né, cara? Eu achava que quando eu falava de seis, eu achava que era 3x3. Mas não. Então, vamos aqui com a guarda-vento de novo. É trilha esfumaçada. Quero jogar com ela. Ó, legal que, galera, todo mundo vai o quê? De dano. Poucas pessoas saiam de cura. Seria legal se o Hentou fosse também de cura. Vai ficar com dois healers. Aí, ó, o cara é bom. Então, vamos com uma equipe bem distribuída, cara. Tá, dois, dois, dois. Comecemos então, rapaziada. Vamos lá. Esse aqui a gente tá no da bandeira. Por que eu achei estranho, cara? É porque ele não me deixou selecionar o tipo de jogo. E sim, vários tipos de jogo. Né, esse aqui é o que te pegar a bandeira. Nossa. Já fomos... Morremos. Eu tentei jogar um raço atrás. Parece que não foi o suficiente pra poder matar ele. Mas beleza. Eu tentei também aquela hora entrar um pouco na... Na parede ali do... Do castelo. Mas também não adiantou. Caraca. Ô, 666. O negócio é brutal, velho. Vem tiro de todo lado. Pegamos aqui um escudinho pra gente. E aí, peraí. Ele tá com a bandeira. Pegamos. Deixa eu ir atrás do cara que tá com a bandeira. Pra eu poder dar uma cura nele se ele precisar. Aí, ó. Chegamos perto dele. Eu tô com a bandeira. Vamos. Aê, clã. Conseguimos. Ele veio aquela hora que eu dei o D nele. Eu não... Eu não sei se chegou a pegar. Mas a gente deu uma investida muito rápida. Que é o que o D faz. Dá essa investida rápida pra poder... Chegar perto do aliado. Mas não sei se chegou a curar ele. Vamos lá. Puxa, a bandeira veio ao taça. Nosso amigo pegou. Vamos lá. Fui ali nele. Não sei se pegou a cura de novo. Eu não sei se foi. Mas... Eu usei meu D pra ir nele ali. Vamos lá nele. Vamos lá nele. Aí, ó. Cheguei. Mandei uma curinha nele ali, viu? Curou? Uns 20% da vida dele ali. Vou jogar uma trilha aqui. Que eu sei que tem um monte de gente aqui vindo atrás de nós. Nosso cara com a bandeira, ele tem que ir naquele ponto ali. Boa. Ah, eles pegaram a nossa bandeira. Boa. Matamos o cara. Temos que ir atrás do cara da bandeira, clã. Ah. O colega nosso pegou. Beleza. Vamos seguindo ele. Vamos seguir ele. Vamos meter curas. Caso necessário. Aqui, ó. Tem uns carinha indo ali. Ai. Ai. Ah, eu tentei dar um dash em cima dele porque eu também ganho escudo. Mas o fogo foi mais rápido. Mas tudo bem. Ele matou a gente. Não matou o cara. Mas parece que o... Acabou que o inimigo pegou. Mas beleza. Por enquanto estamos ganhando. Morreu. Pegamos a bandeira. Show. Vamos lá. O portão está ali. Eu vou seguir aqui com o cara. Opa. Tudo bem. Vi ataque em cima de mim. Não tem problema. Deixa que eles não foquem no cara da bandeira. E eu fiquei preso aqui. Boa, a bandeira está indo. Vou tentar dar um dash ali nele. Não, ele nem precisa. Nem precisa. Vamos focar aqui nesse matacos aqui. Boa, conseguimos. Show de bola. Perfeito. Ganhamos as duas rodadas. Temos uma terceira rodada. Eu achava que eram duas. Então vamos lá. Ah, melhor de cinco. Ah, não. Foi. GG. Ganhamos. Perfeito então. Perfeito então. E aqui temos nosso resultado final. Que foi ok, né? Tivemos pouquíssimas participações com a bandeira. Teve um cara ali que foi em 20 portões ali com a bandeira. A gente fez um. Tá bom. Fez aquela finalzinha ali, né, pô? Fizemos nossa participação. Mas também matamos três inimigos. Então tá bom. Uma participação bacana. Passamos de... Será que a gente vai passar de nível? Aqui a nossa experiência deu uma resetada, né? Mas ó. Chegamos no nível dois. E aqui a gente ganha um estatuário distante. Esse também é... Ah, no próximo nível a gente vai ganhar uma armadura de dragão. Igual eu falei com vocês. Aqui tem armaduras também. Então vamos dar uma olhada no ovo que a gente pegou. A gente tem como botar ali na incubação. Nessa tela você pode equipar um ovo de dragão. Seu ovo equipado ganhará experiência após cada partida que você jogar até que ele eclode. Chocar um ovo com sucesso concede a você um dragão. Então bem interessante. A gente pode ir deixando, tipo assim, os ovos aqui. E dar XP pra ele pra finalmente evocar um dragão. Interessantíssimo. E na customização... A gente pegou uma customização pro espectro. A gente tem o dragão que é aquele dragão que a gente pegou... É... De ter participado da beta, né? Que é esse aqui. Pô, bonitaço. Pretão com os negócios meio tribal aqui, né? Massa. Então, galera. Como eu te falei, foi esse tipo de jogo aqui. Pô, peraí. Eu tive um outro tipo de personalização. Classes. Você pode equipar armaduras. Seu personagem já botiza a missão. Ok. Eu acho que foi o dragão que a gente pegou realmente aqui. Beleza. Bom. Como eu falei, gente. A gente tem três tipos de jogos. Mas aqui parece que a gente não escolhe qual jogo que é. Então se... Eu não sei como é que vai ficar aqui no jogo final. Isso aqui é uma beta, né? Mas... É... Seria interessante se eu pudesse escolher qual tipo de jogo que eu quero pegar. Porque a gente tem três tipos, né? A gente tem esse modo que a gente jogou. Que é os portões de fogo. Que é pegar a bandeira. Nós temos também o modo carnificina. Que seria eliminar os inimigos pra garantir o ponto pra sua equipe. A equipe com a pontuação mais alta no final é declarada como vitória. Gloriosa. Tipo, é um mata-mata mesmo. E tem o escamurça. Que o escamurça é um modo de um jogo baseado em rodadas jogado em equipe de três dracões. Esse aqui em vez de ser seis são só três. Cada inimigo que você elimina concede um ponto à sua equipe. Vença três rodadas pra ser declarado o vencedor. Então, é um modo com menos jogadores. Só que aqui, como a gente viu, a gente não pode escolher qual o jogo que a gente pode jogar. Por enquanto. Eu espero que isso no jogo final seja escolhido, né? A gente pode escolher qual tipo de jogo a gente queira jogar. Mas, mano, é um jogo que eu achei bem legal, bem interessante. Me conta aí o que vocês acharam nos comentários. Por enquanto, eu achei bem legal. E eu vejo um potencial de ser um jogo muito divertido se jogar com alguns amigos, né, cara? E como a gente viu, cara, você tem três classes no momento. Provavelmente, eles devem botar mais conforme a gente vai progredindo no jogo. E cada classe tem também algumas habilidades diferentes. Você pode ter dois guarda-vento, por exemplo, na equipe com duas técnicas diferentes. Então, é bem interessante isso. Além de ter equipamentos, a gente ter essa incubação aqui pra gente poder pegar os personagens. Então, é bem legal. E eu vi bastante potencial nesse jogo, galera. Mas, me diz aí nos comentários. O que vocês acharam dessa gameplay? Olha, cara, então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. E, se quiser dar uma moral, dar uma olhada no link do nosso PicPay que tá aí na descrição. Assinando lá, você vai ganhar algumas recompensas. Vai estar ajudando a gente a ficar independente. Pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês. Se quiser dar uma ajuda menos compromissada, considera ajudar a gente numa vaquinha com RTX 3080. Agora que a gente tá aqui 100% de 4K, renderizar esses vídeos é bem difícil. E, principalmente, eu gravei esse vídeo em vez de fazer live. Porque gravar com o OBS é muito pesado. Eu tô gravando aqui pelo aplicativo da NVIDIA, que é um pouco mais leve. Então, eu não daria pra fazer live desse jogo pra vocês com a minha atual placa de vídeo. Então, se puder ajudar com a vaquinha. O link tá aí abaixo na descrição. E, pra impulsionar, a gente tá também com duas hippas. Uma fazendo o Kiana Bridge of Spirits. E outra fazendo o Resident Evil Village. Pra participar, pode dar 10 reais por um dos links da sua escolha que tá aí na descrição. Que você vai estar automaticamente concorrendo. O sorteio saiu uma semana antes de cada jogo sair uma live. Beleza? Ficando por aqui. Valeu, um abraço. E até mais. Valeu, um abraço.